Para as Atenas Notícias, tem mais uma oportunidade de partilhar aquilo que é parte da missão, da instituição e que obviamente é a vocação de todos nós que estamos involucrados nela. Na próxima terça-feira, terei a oportunidade de participar do 156 Fórum da Cultura de Paz e Não-Violência. Fórum esse, 10 de maio, terça-feira, 19 horas, no qual vamos ter a participação da Dra. Marlova Jovchelovic Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, também a presença da Dra. Laura Roisman, bióloga com formação na USP, em Saúde Pública, e eu que vou fazer a mediação e acrescentar, na medida no exército do tempo disponível, algumas contribuições. Qual é o tema exatamente deste livro que vocês estão vendo? Paz. Como se faz? Sabemos perfeitamente que é um anseio desde a origem da humanidade de encontrar um espaço de convivência afável, respeitoso, tolerante, justo, que permita que as potencialidades naturais que todos trazemos para a criatividade, para o entendimento, para a compreensão e o sentido, não é certo, da vida, possa emergir e possa se expressar em aquilo que fazemos. Disponibilicen a informação para todos aqueles que se possam beneficiar desse encontro. Aliás, aproveito oportunidade para dizer que esta obra, publicada pela Unesco e Asociação Palas Atena, está disponível para distribuir para a distribuição gratuita em escolas públicas e em estabelecimentos educativos, e que também está em download, tanto no site da Unesco quanto no site da Palas Atena. Outro encontro que tem também essa orientação e esse propósito edificante, é dos buscadores, a segunda edição dos encontros dos buscadores, que nesta oportunidade vai tratar de o papel da compaixão na cultura de paz. Vão a participar deste encontro a Dra. Celia Maki Tomimatsu, bacharel em filosofia, mestre em ciências da religião e doutora em comunicação e semiótica, pela PUC de São Paulo, a Dra. Cristiane Cordeiro de Camargo, professora de biologia e doutora em educação, Patrícia Marcondes Sharp, especialista em história da arte, estudiosa de mitologia grega e facilitadora de grupos com o tema o feminino, Rosângela de Almeida Fuji, enfermeira, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. E por que vão tratar deste tema, compaixão dentro de um cenário de cultura de paz? Simplesmente porque a compaixão, diferentemente de que a empatia, que é colocá-los no lugar do outro e de alguma maneira poder sentir, poder apreciar que o outro está em disposição interna, a compaixão tem uma dimensão a mais do que a empatia. A compaixão nos mobiliza para a ação, no sentido de, se a pessoa está em um estado de carência, está em um estado de necessidade, está em padecimento, em sofrimento, criamos internamente dispositivos para amenizar, atenuar o desconforto, atenuar a condição aflictiva na qual o outro se encontra. E, neste sentido, cultura de paz, por favor, sempre é bom lembrar, não é um repertório de boas ideias, não é um repertório de uma proposta ética para que vivam os outros, é uma filosofia de vida, é um modo de nos engajar em algo que entendemos saudável para nós e saudável para os outros, que é o pacto de convivência sobre o qual toda a sociedade deve assentar seus valores, atitudes e aspirações. O encontro também é gratuito e vocês o podem acessar através das modalidades digitais do dia 13 de maio, sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Aproveite. Nos vemos na próxima edición de Palas Atenas Notícias, na qual esperamos poder partilhar novas fontes e horizontes que nos conduzam ao que temos em comum, a aspiração ao bem, ao bom, ao belo e ao justo. a aspiração do dia e ao próximo. A aspiração